Bom dia, gente! Vamos comer! Bom dia, gente! Não tem certeza que a primeira é melhor? No qual? No qual? Só tem que ter conta no banco. Não pode ser para o banco. Agora, para tirar, a senhora pega porque o cartão não chegou a mim. Por quê? Ela não vai ficar pegando direito, não. É, mas se ela tiver apartão, ela pega qualquer banco. Mas tem que ter no banco. Agora, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Rapaz, o que é que minha coisa tá acontecendo, hein? Não, é pra gente ficar prestando atenção nas coisas mesmo, né? Não é, não é, pô. Não é pra gente ficar prestando atenção nas coisas mesmo, né? Não é pra gente ficar prestando atenção nas coisas. Ui! Ele disse assim, a pejonista não serve o seu radinho mesmo, seu radinho é ouro. Hum? Foi cegu, quando ele botou na tomada e mexeu assim... Aí. 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 A Mount. Quero ver, isso00 queens. É. Ai meu Deus, esse velho é comendo que nem um pito, tá gostoso, tá que eu não estou comendo e tá caindo, mas eu não quero não. Obrigada, meu irmão. Esse negócio de tomar dinheiro emprestado, não sei o que, vai, eu nunca acho. Não, nunca acho. Não é não? Não, nunca acho. 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 Não. Não, nunca acho.